Engolidora de fogo é um heredar demoníaco, descrito como o termo Manari. São heredar que foram transformados em demônios pela Legião Ordente. 13 mil anos atrás, o Titã das Trevas Sargueiras banhou os heredar em seu poder vil e os transformou em membros demoníacos. Os Manari agora atuam com alguma das armas mais poderosas do arsenal da Legião. Feiticeiros habilidosos em magia vil e sombra, eles são frequentemente encontrados no comando de contingentes de forças demoníacas. Ao enfrentar heredar de grande poder, grandes exércitos são inúteis em sua maior parte. Seus poderes corruptores sobre as almas mortais são tais que apenas os mais fortes podem ficar cara a cara com eles. Manari é um termo Heredum, que se traduz como seres não naturais. Foi originalmente descrito como uma palavra sem tradução específica, usada para descrever algo considerado terrivelmente errado, algo distorcido, antinatural e contaminado. Manari é mais frequentemente usado pelos Draenei para descrever os seguidores Heredar de Kil'jaeden e Arquimonde, já que os Draenei acreditam que esses acércitos demoníacos não são mais reconhecíveis como verdadeiros Heredar. E embora os Manari se refiram principalmente a si próprios, simplesmente como Heredar. Os Draenei não se chamam mais de Heredar, provavelmente porque o nome é associado principalmente aos demoníacos Manari. Engolidora de Fogo é um lacaio raro de bruxo, tipo de lacaio demônio que custa 4 de mana status 4 barra 3 com um texto, grito de guerra, causa e 2 de dano a todos os lacaios, exceto demônios. A reflexibilidade, como um ser demoníaco, faz sentido suas chamas não afetar seus irmãos. Analisando sua arte, vemos a figura feminina da Heredar, com vestimentos que lembram uma feiticeira, com ornamentos arcanos e amuletos. Em uma das suas mãos ela está segurando uma tocha de chamas vermelhas, e da sua boca cuspindo chamas verdes demoníacas, como se ela convertesse chamas normais em corruptas. Sua influência no meta foi bem curta até o momento, afinal ela foi lançada recentemente em Negra Lona. Como uma carta que tem uma condição específica de efeito, ela tem uma certa limitação para entrar em qualquer deck de bruxo. Pois atualmente não temos tantos demônios usáveis no meta, o que torna arriscado usá-la no seu deck. Porém, algumas listas de bruxo controle a utiliza, porque muitas vezes você nem vai ter lacaios no seu campo, e a Engolidora de Fogo é uma ótima remoção de lacaios pequenos, de um possível agro. As estratégias do card basicamente se concentram em fazer uma boa remoção em área. Obviamente, porém nem sempre será possível. Dependendo da sua situação, sacrificar algum lacaio seu para eliminar aquele campo agressivo vale a pena. E se por acaso você tiver demônios, a jogada da Engolidora de Fogo se torna perfeita, lhe dando grande vantagem em campo. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo, contribua com que essa biblioteca de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!